Final de semana, na cação de praia Só caçando grana, vai a cantar Vá pra barata, na cidade fraca Lulação a trinta, na equipe do caralho Bobezinha, 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 bobezinha Sofim, bobezinha, 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 bobezinha Tem o que quer, bobezinha, 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 bobezinha No coração, bobezinha, bobezinha Lulação a trinta, no coração, bobezinha Vai no cabeleireiro 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 Beleza Lulação a trinta, na caixa de ele Vai no motorista Vem soltar esporte, vai zoar na pista Final de semana, na caça de praia Só caçando grana Na maior batalha Vai pra barata, com somato e saca Lulação a trinta, na caixa de madrugada Bobezinha, 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 bobezinha A coxinha, só no final é Bobezinha, 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 bobezinha E o que quer, bobezinha, bobezinha, bobezinha Coração Bobezinha, 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 bobezinha Bobezinha, bobezinha, bobezinha Quando o inverno chegar E o que é que faz de vontade Pode o todo mudar E o que faz de vontade Porque É primavera Te amo É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lidar Trago essa rosa Para lidar Trago essa rosa Para lidar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Meu amor E eu Para pra pensar Não tá faltando de você Para pra pensar Não tá faltando de você Não sei por que você se foi Com a saudade que eu senti E de presença eu vou viver Aquela Deus Eu pude dar O seu favor Na minha briga Se der morreu Na minha história Chega a ter medo do futuro E a solidão Em minha boca bate E eu Para pra pensar Não tá faltando de você Para pra pensar Não tá faltando de você 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 Para pra pensar Não tá faltando de você Não tá faltando de você Sou feliz Diga aí Diga aí Diga aí Não tá faltando de você 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 Não tá faltando de você